No Vale do Aço, um homem foi preso por importunação sexual na cidade de Patinga. De acordo com a polícia, ele estava tirando fotos indiscretas de uma mulher dentro do shopping. Mas que é isso? Que conversa é essa? Eu, hein? A Gisele vai explicar esse caso. Olha, Gisele, que conversa é essa? Ô Nico, esta mulher contou à polícia que estava no shopping para realizar uma negociação de um aluguel, de um veículo, aluguel de um veículo. E a amiga dela, quem teria percebido, este homem de 58 anos, fazendo imagens das nádegas dela. E aí ela questionou o homem por que aquela situação estava acontecendo. E ele disse que decidiu fazer essas imagens para enviar para a namorada dele o modelo do vestido que ela estava usando. Ela chamou a polícia para registrar o caso, né? E ele disse o seguinte para a polícia, que realmente ele estaria ali fazendo essas imagens para poder mostrar para a namorada dele o vestido que essa mulher estava usando, que era transparente. Essa informação foi feita, foi repassada pelo suspeito para a polícia militar. Este homem, de 58 anos, foi levado para a delegacia de polícia civil por importo na ação sexual e teve o celular apreendido. Viu, Nico? Volto com você nos estúdios. Não era para menos, aprender o celular e chamar essa pessoa na regulagem. Não pode, né, gente? A imagem da gente pertence a gente mesmo, né? A pessoa vai tirar foto, matar no local público, né? Não é assim não, filho. Ué, meu, hein? Tô esquisito.